Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. 54 milhões de doses da vacina foram enviadas para os postos de saúde do SUS em todo o país. A meta é imunizar 40 milhões de brasileiros. Já no primeiro dia da campanha de vacinação, foi grande o movimento nesse posto de saúde em Brasília. Todos querendo fugir da gripe. Todo ano eu estou. Estou tranquilo, né? Não peguei mais gripe, não. Vale a pena. É muito bom. Além de pessoas acima dos 60 anos, a campanha também é voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O Miguel, de 3, nem reclamou do furinho da agulha. Vale a pena tomar vacina? Sim. Por quê? Porque eu gosto. A mãe do Miguel conta que leva o filho todos os anos para a vacinação e vê o resultado na saúde dele. Todo ano, desde que ele nasceu, eu venho aqui e faço questão de vir no primeiro dia para ser imunizado, porque é importante que ele tenha a prevenção das gripes, para não ficar sempre pegando resfriado. E ele nunca fica resfriado. É muito raro ele ficar. Ele passa o ano inteirinho sem uma gripe. Além de idosos e crianças, também fazem parte do público-alvo da campanha, gestantes, mulheres que tiverem neném há pouco tempo, população indígena, profissionais de saúde, população carcerária e pessoas com alguma doença crônica, como diabetes, por exemplo. A proteção vem antes da chegada da estação mais fria do ano. O inverno começa em junho e com ele aumenta o risco da gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação pode reduzir em até 45% as internações por causa de pneumonia e em até 75% o número de mortes por causa das complicações da gripe. A gente chama a população para que venha o quanto antes vacinar, porque você vacina e demora um período para estar protegido. Então demora de 7 a 10 dias para que você desenvolva a resposta que te protege. E os vírus já estão circulando na comunidade. E mesmo que a vacina cause incômodo, os efeitos colaterais passam rápido, segundo a enfermeira. Quando os efeitos aparecem, é alguma dor local, uma certa vermelhidão, mas é alto ou limitado. Tem começo, meio e fim. Ele é geralmente no dia seguinte à vacinação. Os benefícios da vacina, eles superam os efeitos colaterais possíveis que algumas pessoas apresentam. A campanha vai até o dia 22 de maio. E no próximo sábado, dia 9, todos os postos do país vão abrir para vacina. É o dia D de mobilização.